Ó, vamos falar de coisa boa? Chega um pouquinho de polícia, né? Vamos dar uma pausa aqui, eu quero falar pra você da Alto Oeste Chevrolet. Atenção você de Três Lagoas, atenção você de toda a região. Tá pensando em fazer o seu consórcio? Gente, ó, tô com uma moça aqui que vai dar uma dica especial pra você. Ela tá vindo ao programa aqui. E olha, presta atenção nessa dica que ela vai dar pra você, não é isso, Ana? Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, boa tarde. Tô bem, tô jóia. Tudo certo? Tranquilo, graças a Deus. Bastante, sempre na correria. São nove concessionárias da Alto Oeste, tá? E a Ana, ela passa de concessionária em concessionária. E quase toda semana ela tá por aqui também, porque nada melhor do que a Ana pra trazer as novidades lá da Alto Oeste, não é isso, Ana? Isso mesmo, falar um pouquinho de coisa boa, né? Com certeza. É sempre bom. E falar do produto consórcio, que agora tá muito em alta, e eu sei que vocês aí, você que tá assistindo, tem uma, né, assim, alguma dúvida sobre o produto. Então, o que eu trago aqui pra vocês hoje? O consórcio, ele é igual pra qualquer administradora, né? O formato dele, porém, cada uma tem um jeito de se trabalhar. Eu sempre falei isso. Agora, você quer fazer um consórcio seguro, não é porque eu estou falando, não. É porque eu já tenho experiência há anos. Faça um consórcio programado Alto Oeste Chevrolet. E o consórcio, ele é um meio só pra você estar realizando o seu sonho. Tanto do seu carro, novo, da sua casa. E você aí que tá me assistindo, você sabia que o consórcio, ele é investimento também? Pra você ter um lucro certo? Ah, meu carro tá novo, não preciso tá trocando. Tem a opção de você tá fazendo aí pra você ter o lucro certo. Tem a opção pra você que não consegue guardar dinheiro. Cobro no meu caso. Ou só aguarda a hora que sobra. Não podemos fazer assim, só a hora que sobra. Então, você pode fazer uma poupança forçada. E na sua contemplação, que nós temos lá uma previsão de contemplação do primeiro ao décimo segundo mês, sem você dar nada de lance. Olha que bacana. Só pra ser sorteado, isso mesmo. E na contemplação, você decide o que você quer fazer com o crédito. Como eu sempre tô falando aqui, o que você faz aí com 18 reais? Fala pra mim. É, rapaz. A marmita, mas vamos levar também, né? Claro, óbvio. Porque você vai ter um crédito, você vai conseguir fazer um investimento de 42 mil reais. E lembrando, sempre fazendo com o especialista, que ele vai poder te indicar dentro da sua necessidade, qual é a melhor forma, qual o melhor grupo, o melhor planejamento aí pra você. Faz toda uma consultoria. Tá certo, você tá pensando em adquirir o seu carro, ó, presta atenção. Alto Oeste, aqui na cidade de Três Bagoas, qual que é o endereço do pessoal que tá em casa? É a Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. E um detalhe sempre, pra quem assiste, né, na Pulseira de Prata. Semana passada foram três clientes aí que foram lá assistindo. Olha que bacana. E lógico que ganharam aí, né, alguma coisa, porque quem tá assistindo aqui tem que ganhar. Ou um desconto, tem, tem que fazer alguma coisa. Então você que tá aí nos assistindo, não perca tempo, tanto pra troca do veículo, ou investimento, venha falar com a gente, são especialistas mesmo pra cuidar de você. Vem pra Alto Oeste. Aninha, obrigado. Obrigada. Tamo junto. Volte sempre, você é super bem-vinda aqui. Muito obrigada, eu sempre gosto de vir aqui, né, aqui a energia é diferente. A gente também gosta de receber você aqui, você sabe que é meio bagunçado, mas tem gerência aqui, né. Ah, mas tudo dá certo. Obrigada, tchau. Ó, Alto Oeste, aqui na cidade de Três Bagoas, pode passar por lá e fala que você viu aqui no Pulseira, dá essa moral pra gente, tá?